Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Passando aqui pra mostrar umas lindezas que chegaram aqui esses dias. Eu não mostrei antes porque eu tirei uns dias de folga, tá? Meus meninos estavam de férias, aproveitei e tirei uns dias de folga. São apliques em acrílico, tá? Que a Ana Denise vende. Ela envia por carta registrada, então o frete sai super em conta e cabe muita coisa na carta registrada, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, meus amores, um pouquinho do que ela vende. Ela agora tá vendendo esses nomes, olha, não sei se vai aparecer no vídeo. Eles são de acrílico com glitter, tá? Tem vários nomes, vocês podem pedir personalizado. Tem esses aqui, ó, pra gente tá fazendo o hair clipper, né? Ó, vários nomes legais que dá pra gente fazer nos hair clips. Tem esses apliques aqui de grife, também tá fazendo maior sucesso nos hair clips. Tem vários personagens, olha, moranguinho, sereia, unicórnio. E os que eu mais sou apaixonada são esses de unicórnio, meninas. Olha como são lindos. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Vem tudo bem preso. Olha como são lindos esses de unicórnio. As cores são bem vivas, tá? E ela vem de um kit que dá pra gente fazer pulseira, tá? E o aplique pra botar no laço. Deixa eu tirar aqui que tá bem preso. Vem tudo muito bem preso, tá, meus amores? Pra não soltar. Olha só, esse aqui vai no... Opa, esse aqui vai na pulseira. E esse aqui... Vou tirar aqui pra vocês verem. Ele vem com... Com uma película protetora, tá? Pra não arranhar. Esse aqui, ele vai no... No laço. Tirei. Tem um brilho espetacular. Então, ela vem de um kit assim, ó. Pro laço e pra pulseira. De vários tipos de personagem, tá? Não só de unicórnio. Eu pedi desse unicórnio que ele é muito lindo e fez maior sucesso aqui. Olha só essas florzinhas também que são os kits pra pulseira e pro laço. Esses aqui vão na pulseira. E esses aqui vão no laço. Olha que lindo, meus amores. Eu estou apaixonada nessas florzinhas. São muito delicadas e muito lindinhas. Esses de grife também, ó. Tá fazendo bastante sucesso. Então, assim, tem bastante opção de aplique. O Instagram dela é o Duda Cortes da Laser, tá? Lá tem um contato. Eu também vou deixar o WhatsApp dela aqui na descrição pra quem quiser comprar, tá? Mas sigam ela lá no Instagram, meus amores. Ela tá fazendo sorteio de alguns nomes em acrílico, tá bom? Eu vou tá fazendo alguns laços e aí depois eu gravo pra vocês, tá? Mostrando como que eu colo. Eu sempre tô utilizando os apliques da Ana, tá? Quem quiser voltar alguns vídeos aí, vão ver que tem bastante conteúdo com aplique, tá? E as colas que eu uso, tudo isso vocês encontram aqui no canal, tá? A melhor cola pra colar. Olha só essas frutinhas aqui que também estão super em alta agora. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, olha. Tem laranja, pera. Tem sorvetinho, limão. Olha que gracinha, essas frutinhas. Também tá super em alta agora, tá? E é isso, meus amores. Passando aqui mesmo só pra mostrar pra vocês esses apliques lindos e indicar a Ana, tá? São lindos os apliques, são de qualidade. Vale super a pena o investimento, tá, meninas? É um diferencial. Eu sempre tenho falado isso aqui nos vídeos. Os apliques chamam muita atenção. Hoje em dia tem muita gente trabalhando com laço e a gente tem que procurar ter um diferencial, tá? E os apliques é uma dessas opções pra gente tá utilizando como diferencial. Vou tirar tudo aqui pra mostrar pra vocês. É tudo muito lindo. E vale super a pena. Como eu falei pra vocês, ela envia por carta. Então compensa muito porque o frete fica bem em conta, né? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou gravar alguns depois pra vocês, tá? Tava de férias, mas agora vou voltar a gravar aqui pra vocês. Vou gravar depois utilizando esses apliques lindos, tá bom? Um beijão a todas. Os contatos da Ana vai estar na descrição, tá? Também vou deixar o Instagram dela, o link do Instagram dela na descrição. Pra quem quiser ir lá participar do sorteio dos nomes, tá? Ela tá sorteando vários nomes lá em acrílico, tá? Um beijão a todas e fiquem ligadinhas aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.